Eu gosto de Pedro porque Pedro é um crente diferente, Pedro é um crente incomum Sempre um dia Jesus está pregando um sermão duro Jesus está chamando os fariseus de sepulcro caiado Jesus está batendo, o sermão é duro E Pedro se levanta E na natureza do sermão Pedro se levanta Jesus o sermão está duro, o povo está indo embora Jesus o sermão está duro, a igreja vai esvaziar Jesus o sermão está duro, o dízimo vai abaixar, a oferta vai abaixar Porém, Jesus se direciona para Pedro dizendo, vai com ele, Pedro E eu gosto de Pedro porque Pedro fala o que ninguém fala E sabe o que é que Pedro falou? Eu não sou a multidão que está em busca de milagres Os discípulos não são a multidão que estão em busca de milagres Para onde irmos nós? Se só tu tens palavra divina, eterno E agora eu te pergunto Tu está no lado da multidão, tu está no lado da multidão como é discípulo Discípulo suporta a disciplina Discípulo suporta a palavra duro do mestre A multidão estava atrás de Jesus somente por conta dos milagres Mas os discípulos estavam atrás de Jesus por conta de relacionamento Por conta de intimidade Eu gosto de Pedro porque Pedro faz o que ninguém faz e Pedro vive aquilo que ninguém vive Certamente Jesus está pregando E Jesus espera os discípulos Vão para o outro lado E os discípulos vão e Jesus vai orar E a Bíblia diz que agora O mar que era calmo ele começa a balançar O barco que os discípulos estavam começa a balançar E agora lá vem Jesus andando sobre as águas E os discípulos é um fantasma E Jesus responde Mas vocês não me conhecem? E eu gosto de Pedro porque Pedro falou aquilo que ninguém falou Se és o mestre, manda ele me percutir E Jesus disse Vem Imagina Pedro saindo do barco Pisou na água Virou laje Deu o segundo passo Teve estrutura E não vai Pedro em direção ao mestre Só que chega um determinado momento Porque a Bíblia vai nos dizer que Pedro começou a afundar Mas não afundou Começou É processo Não é chave Começou a cair, mas não caiu Começou a afundar, mas não afundou Começou a entrar na depressão, mas não entrou Porque o mestre segurou na mão de Pedro Começou a afundar, mas não está caído Deus está dizendo pra mim Neste processo eu seguro na tua mão E te coloco pra cima Neste processo eu seguro na tua mão Eu gosto de Pedro Porque Pedro fala aquilo que ninguém fala E Pedro escuta aquilo que ninguém escuta Pedro faz aquilo que ninguém faz E Pedro vive aquilo que ninguém vive Quer viver experiências sobrenatural Tu tem que fazer aquilo que ninguém nunca fez Quer ouvir coisas, promessas lindas da parte de Deus Tem que falar coisas que ninguém nunca falou Eu gosto de Pedro Porque um dia, em uma certa reunião Jesus está falando com os discípulos Deixa eu perguntar pra vocês O que vocês acham que a multidão está falando de mim O que vocês acham que a multidão está achando que eu sou Eu vou dizer que Jesus é parecido Cristo O filho do Deus vivo Tu és o Cristo O filho do Deus vivo E sabe o que Jesus disse pra Pedro? Pedro, já que tu me reconheceste como Cristo Filho do Deus vivo Eu te digo que tu és uma pequena pedra E sobre essa rocha Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Jamais Revalescerão contra ela Contra ela Contra ela Contra ela Mas agora o fato que me chama a atenção de Pedro É que Pedro negou o Mestre O Mestre morreu O que se citou Apareceu algumas vezes E agora em João capítulo 21 A Bíblia diz que Pedro estava o mundo a pescar Pedro chama um tomé incrédulo O Natal é um policial Teatro João mais dois discípulos e voltam a pescar E aqui eu disse O Pedro que deixou tudo para seguir Jesus Que deixou a sua empresa Que deixou a sua profissão para seguir Jesus Quando Jesus não estava com ele Ele estava voltando para a prática de onde Jesus havia o Teatro Só que o fato que me chama a atenção Não é porque Pedro estava voltando Mas é que Pedro estava voltando E consigo estava levando mais gente Pedro estava influenciando pessoas a ir com ele Eu já te explico Existem pessoas Que vão olhar para nós E se nós entrarmos por um caminho Por uma porta Essas pessoas vão entrar atrás Se nós der a minha volta e voltar por outra estrada Essas pessoas vão voltar e irão atrás de nós Porque nós somos pessoas influenciadas Mas agora a palavra que eu direciono Eu dei coração na noite de hoje É uma palavra bem simples Não volte a pescar Não volte para o barco de onde Jesus te tirou Porque se você voltar para o barco de onde Jesus te tirou Mais gente irá por você E você está proibido De voltar para este barco Você está proibido De voltar a pescar Porque a graça de Deus já te envolveu O poder sobrenatural de Deus já te envolveu E você está proibido De voltar a pescar De voltar a pescar Vão olhar para você e vão dizer Se ele for ou também E sabe qual que vai ser essa? Eu possuo Eu possuo Porque se eu for A gente vai comigo Deus não te chamou Para ser somente um pescador E pede Mas eu te chamo Vai ser pescador de homens Influenciador de homens Influenciador de homens Aleluia 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 E pode ter certeza Você irá ouvir Aquilo que ninguém Não compil Sai da praia e vem pro mar alto Sai da praia e vem pro mar alto Sai da praia e vem pro mar alto